Boa tarde galera, hoje eu vim falar para vocês sobre a nova configuração do TG1962 da NET Se vocês forem perceber, ele vem com dois Wi-Fi, ele vem um Wi-Fi aqui e outro Wi-Fi aqui em cima Está escrito NET e um monte de números Para quem não sabe chegar nessa opção aqui, vai aparecer uma imagem aí do lado Com usuário e senha que você tem que entrar no seu roteador da NET Aqui nós temos a configuração de WAN, onde vai entrar todas as configurações que vêm lá da NET Eu posso defini-la como estático, dinâmico ou dinâmico com IPv6 ou estático em IPv6 Aqui a gente vai usar estático, porque eu estou dentro de uma residência Mas quando eles usam IP fixo, você vai usar essa opção aqui Estático, que é convertido de NAT, porque as operadoras estão convertendo NAT Fazendo NAT de IPv4 em cima de IPv6 Não vou entrar mais detalhes nesse assunto Aqui você pode vir em LAN Que é onde são as configurações que você vai ter aí principais do roteador Quando você tem aí, você acessa as configurações de qual IP que você está acessando É nessas opções aqui de LAN Aqui eu tenho todas as configurações Tem a parte DNS, onde eu posso definir um DNS Esse aqui são os DNS da NET E aqui eu posso botar ele como Bridge É essa opção aqui embaixo Não mudou muita coisa Aqui eu posso vir em Lancet O meu está todo em inglês Mas eu consigo fazer a mudança dele aqui na primeira opção Ou então, lá na... eu consigo mudar ele para português aqui Ou eu posso mudar aqui em Utilities Eu vou falar isso aos poucos Em LAN Setup Quer dizer, eu mostrei aqui Aqui eu tenho meus clientes conectados Se eu tiver um cliente conectado via cabo Ou então via Wi-Fi Ele vai aparecer ali Ele apareceu aqui Meus clientes que estão conectados usando IP198 Aqui tem uma grande lista aqui Com todos os MAC address Não vou entrar muito em detalhe Aqui eu tenho as minhas portas Não estou abrindo nenhuma E aqui são todas as configurações de Wi-Fi Eu recomendo para quem usa telefone sem fio Usar o canal 11 Que eu já falei no meu blog lá Eu deixei Quais são os canais que não se sobrepõem Você está usando essa versão 2.4 Então tem que usar o canal 11 Se você usar o Wi-Fi 5G deles aqui 5 GHz Que também pega Ele vai forçar a antena aí Do... Do... Do seu smartphone Mas tem determinados locais Que isso aqui vai ter interferências Alguns aparelhos podem fazer interferências Sugiro trabalhar com a 2.4 mesmo Aqui eu tenho meus clientes conectados Wireless Connect Tenho o MAC address E tenho o Advanced Em Advanced Eu tenho aqui Alguns protocolos Que eu não sugiro você não mexer Se você não sabe mexer com isso Tem o meu canal Bandwidth Que eu posso trabalhar Tanto com 20 ou 40 MHz Tá? Eu deixo normal isso aqui Aqui eu tenho o MAC address control Desse Wi-Fi Onde eu posso adicionar aqui E aqui eu tenho os meus clientes Conectados Que vai aparecer essa determinada lista aí Pra vocês Tá? Em 5 GHz São as configurações De... Do outro... Do outro... Da outra ponta do Wi-Fi Ele trabalha com dois Wi-Fi Tá? Aqui são as mesmas coisas Também Tá? Não vou entrar muito em detalhe Eu deixei desabilitado Porque... Pra não confundir a cabeça De muitas pessoas Alguns técnicos Não sabem explicar isso aqui E aqui a gente vai Pra opção de abrir portas Do roteador No aparelho antigo Que vai aparecer aí Na imagem ao lado Tá? Ele tem Desmarcado Essa opção aqui O Block Pings E o DDoS Attack Protection Que ele impedia Das portas serem abertas Pra abrir uma porta Eu venho aqui Em porta Tread 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 Adiciono Um CFTV Aqui Por exemplo Abro uma porta De CFTV Aquela famosa Porta lá Do... 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 Da Intel Braz Aqui Eu boto Both Pra todos Vem O 3667 E... 37 Eu vou adicionar Aqui Ele vai fazer a leitura Aí Vou vir aqui Virtual Service Vou adicionar Também Essa porta Lá CFTV 3667 3667 3667 37 37 Vou botar Pra todas as portas E aqui Eu vou definir O IP Que está aberto Lá 0.20 Vou botar De novo A porta E vou adicionar Aqui Embaixo De novo ele abriu aqui nessa parte onde eu fiz essa configuração virtual services, porta ele aqui é que faz o redirecionamento por determinado aparelho lá aqui eu tenho meus clientes que eu filtro pelo IP tenho minha DMZ nesse cantinho aqui e aqui eu tenho minha parte de utilidade chegando aqui em utilidade aqui eu tenho um número de série desse roteador vou ter aqui o MAC address vai aparecer aí tampado para vocês vou ter os IPs que estão vindo da NET meu Wi-Fi e o MAC address dele o Wi-Fi 5G e o MAC address dele e aqui são as configurações bem legais aqui é onde eu consigo reiniciar o roteador digamos assim pedir para ele reiniciar sem você tirar ele da tomada aqui eu restaura as configurações dele aqui eu peço um backup ou então salvo dessas configurações aqui eu restaura as configurações aqui eu defino a linguagem dele mudo aqui vem aqui aqui são o sistema de log desse roteador onde está passando todos os pacotes e aqui a opção de DDNS caso você não use a opção de de cloud na nuvem pelos CFTVs você vai usar essa opção aqui do DDNS onde aqui você pode configurar pelo DIN DNS botar usuário e senha e fazer as configurações aqui tem a opção de ping onde eu posso testar um determinado ping eu posso fazer um teste aqui em 68.0.1 vou dar um start aqui ele vai aparecer aí para vocês olha lá pingou lá embaixo e acabou aqui eu traço as rotas desse roteador onde eu faço um teste de trash router aí essas são as configurações básicas para esse TG192 se você gostou desse vídeo se inscreva aí no canal deixe seus comentários um grande abraço a todos e o cara da água passou? hum? só dizer se o cara da água passou não recebe recebe recebe